Firmou-se a caixa, amor de bondadinha! A base de agora é proibido! É proibido usar... Calcinha! É proibido usar calcinha! É proibido usar calcinha! Ué! Tem que ir, tem! Demora a sua caixa, uma psicologia! Quero ver quem sabe, hein? Cadê as virgens? A base de agora é proibido! É proibido usar... Calcinha! É proibido usar calcinha! É proibido! Tem que ir, tem que ir! Cadê as virgens demoradas! Tem que ir, tem hora a sua caixa, uma psicologia! Tem que ir, tem hora a sua caixa, uma psicologia! Calcinha! A base de agora é proibido! É proibido usar... Calcinha! É isso, hein!